Nós não podemos ficar passivamente assistindo a iniquidade que se propaga e o mistério da iniquidade já está operando. Hoje esse ar, esse espírito, esse ambiente, essa atmosfera já existe no mundo inteiro. Pessoas se levantando contra tudo que se chama Deus. Pode discutir qualquer coisa, pode discutir futebol, política, mas quando falar de Deus, não, não, não falar de Deus. Pode discutir sobre todas essas coisas novas, essas coisas que eram tabus no passado, mas hoje todo mundo discute livremente. Mas quando se fala de Deus, ninguém quer saber. O mistério da iniquidade já opera e opera forte. É bem possível, irmãos, que o Senhor Jesus volte nos próximos anos. Nós não sabemos exatamente que dia que é, nunca devemos definir, mas sabemos que está às portas, está muito próximo. Então o importante é nos preparar. Ora, o aparecimento do anticristo ou do iniquo é segundo a eficácia, é segundo a operação de Satanás, com todo o poder e sinais. Olha, quem gosta de milagre, vai ver milagre demais. Por isso, hoje eu fico preocupado que muitas pessoas estão atrás de milagres, de cura, isso e aquilo. Não querem saber muito de crescer no Senhor. Não querem saber muito de uma vida, de tomar a cruz, das tribulações, sofrer com Cristo nas tribulações. Não querem saber muito de amadurecer no Senhor. Querem tudo instantâneo, bênção instantânea. Dinheiro, saúde, tudo instantâneo. Deus faz o milagre, está tudo resolvido. Isso não nos faz crescer. Não nos faz crescer. Paulo pediu por um milagre. Ele tinha um espinho na carne, ele pediu a Deus que tirasse esse espinho. O que Deus respondeu para ele? Deus não tirou. Deus falou, a minha graça te basta. Você vai me desfrutar mais, vai desfrutar a minha graça. Vai crescer mais. E prodígios da mentira, muita mentira. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eles não quiseram receber a palavra. A verdade é que é a palavra. Deus hoje fala a palavra porque ele ama o homem. É por isso que Deus dá a oportunidade para todo ser humano ser salvo. Isso é o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas isso não aconteceu só dois mil anos atrás. Hoje, Deus quer que o homem possa ouvir a palavra de Deus. Acolher o amor da palavra, o amor da verdade para ser salvo. E por rejeitarem, por não acolherem, então Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Afim de serem julgados, todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, queridos irmãos, aqui nós vamos expandir um pouco mais esta questão, o mistério da iniquidade. O homem da iniquidade. O mistério da iniquidade já está operando. E tudo vai se consumar com a aparição do homem da iniquidade, que é o anticristo. Quando o anticristo aparecer, todo mundo vai vê-lo. Mas hoje, tudo está nos bastidores. Por isso que é um mistério. É um mistério. Ninguém vê, mas já está operando. O dragão, queridos irmãos, que representa Satanás, já está preparando o mundo para a vinda da besta, para a vinda do anticristo. Você e eu estamos engajados, comprometidos e focados. E é por isso que a nossa vida é bastante atribulada. Porque se nós tomamos essa decisão, não tem outro lugar. Não tem outra saída. A nossa porta vai ser estreita e o caminho vai ser apertado. Mas leva a vida. Largue a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E todo mundo vai por ele. Todo mundo quer a vida fácil. Todo mundo quer o caminho fácil. Então, nós hoje estamos engajados, nós hoje estamos envolvidos para nos preparar, para preparar a igreja para a segunda vinda de Cristo. Mas paralelamente a nós, a besta, perdão, o dragão, está preparando o mundo para a vinda da besta, para a vinda do anticristo. E essa preparação está na esfera material. Você pode ver que o materialismo hoje está cada vez mais forte. Os bens materiais, as riquezas, é carro, é celular, é roupa, é moda, é isso e aquilo. E também a preparação que o dragão, Satanás, está fazendo no mundo é psicológica. Ele está mudando a cabeça das pessoas, está bombardeando, está pavimentando o caminho para a vinda do anticristo. Eu diria o seguinte, queridos irmãos, as pessoas do mundo hoje estão como que hipnotizadas. Isso vai ficar cada vez mais sério. Preste atenção. As pessoas do mundo estarão como que hipnotizadas, enfeitiçadas, como se fossem mortos vivos. Está morto? Não está morto, está vivo. Mas com a mente totalmente controlada. O que é uma pessoa anestesiada? É uma pessoa que está viva, mas não sente mais a dor. Suas consciências estão anestesiadas. Não sente mais amor pelas pessoas. É só interesse próprio. É o egoísmo. Acautelaivos por vós mesmos. Então existe uma palavra de cautela aqui. Acautelaivos por vós mesmos. Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Coração aqui é a parte psicológica. Que inclui também a consciência. É a nossa consciência que faz parte do nosso espírito. Mais a parte da nossa alma. Que é a nossa mente. A nossa emoção. A nossa vontade. Então o que o inimigo está fazendo hoje é sobrecarregar o nosso coração. Com bombardeios diretos. Tentando nos desgastar. Bombardeando a nossa mente. Bombardeando a nossa emoção. Bombardeando a nossa vontade. Para que a nossa vontade seja uma vontade fraca. Não consegue tomar decisões. Já não temos mais convicções. O mundo inteiro vai virar um mundo cheio de Marias mais com as outras. Homens controlados à distância. Por controle remoto. Praticamente assim. Cuidado. O evangelista fala. Cuidado para que não aconteça com vocês. Que o coração de vocês fique sobrecarregado. Com o que? Com as consequências da orgia. Da embriaguez. E das preocupações deste mundo. Orgia. É farra. É jogar a consciência fora. E só saber buscar os prazeres. Essas coisas. É orgia financeira. Orgia do poder. Orgia do pecado. Já não existe mais restrições. Deus e a sua palavra seriam restrições. Por isso que as pessoas hoje não querem saber. Não querem o encabeçamento de Cristo. Já no antigo testamento. O salmista falou nos salmos. Que inclusive no tempo de Nimrod. Era assim. Ah, não precisa estar debaixo dessa autoridade não. Vamos criar a nossa linha. Uma linha paralela. Uma autoridade paralela. Cladestina. Consequências da orgia. Da embriaguez. Aí vem a intoxicação. O mundo hoje está sendo intoxicado. Anestesiado. Os homens estão perdendo os sentidos. Do olfato espiritual. Da visão espiritual. Da audição espiritual. Do tato espiritual. E do paladar espiritual. O homem está perdendo essa capacidade. E das preocupações deste mundo. Preocupações. Ansiedade. Depressão. O que eu vou comer? O que eu vou beber? A situação piorou? Como está o meu emprego? Situação dos relacionamentos. Para quê? Por que tem essa advertência? Para que aquele dia. Não venha sobre vós. Repentinamente. Como um laço. Como um laço que pega um animal. Uma armadilha. Cuidado. Sem restrição. Fazer o que eu quero. Tudo pode hoje. Não tem mais limite. Cuidado irmãos. Na igreja não é assim. Por isso que nós não somos tão populares. Uma coisa nos caracteriza irmãos. Nós temos uma vida santa. A santidade é algo. Que se está perdendo. Até mesmo nas igrejas hoje. Evangelica está se perdendo a santidade. Nós queremos buscar a santidade. Porque Deus é santo. E se nós queremos ser inseridos em Deus. Na sua glória. E na sua santidade. Nós também precisamos ser santos. O que você lê. O que você vê. O que você ouve. No mundo inteiro. Especialmente através da mídia. Intoxica a nossa mente. Intoxica a nossa emoção. Intoxica a nossa vontade. Isso é o mistério da iniquidade. Queridos irmãos. Essa é a preparação que o inimigo está fazendo. De outra maneira. O anticristo não poderia aparecer. E quando ele aparecer. Não vai mais ter resistência. Os únicos que resistem hoje irmãos. São aqueles cristãos que são sérios com Deus. Querem fazer a vontade de Deus. Querem viver diante de Deus. Querem se engajar no seu exército. Querem se alistar. Estão aqui. Não para fazer obras. Entre aspas para Deus. Mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Jesus falou. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Entrará no reino dos céus. Daí muitos vão dizer. Senhor. Nós não fizemos muitos milagres em teu nome. Nós profetizamos em teu nome. Expulsamos demônios em teu nome. Jesus vai falar. Eu não conheço vocês. Vocês fizeram muita coisa. Para mim. E por mim. Mas eu nunca provei. Não era a minha vontade. Por isso que Jesus falou. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Não é falar Senhor, Senhor. Da boca para fora. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Entrará no reino dos céus. Receberá o galardão. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor. Será um vencedor. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus.